E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente está de férias, estamos aqui passeando em Orlando com a turma, mas o trabalho não para. A gente continua interagindo no grupo, nosso grupo VIP do curso extensivo, a gente continua respondendo perguntas, interagindo ali no Instagram, e hoje eu não podia deixar de fazer essa aula, de gravar esse tema, porque eu tenho visto uma recorrência enorme no nosso grupo. Pessoal, toda vez, toda semana, só semana passada, foram quatro casos de violência sexual infantil, de abuso infantil. Então, a gente sabe que abuso em pediatria, violência infantil, aborda um tema enorme, são muitos tópicos, mas eu quis focar especificamente nesse, várias pessoas mandando lá no grupo, ah, como é que é a profilaxia, como é que eu faço, como são as condutas. E eu até compartilhei no Instagram também, o último caso do colega, falando de uma criança de nove anos, que estava sendo abusada por outra criança, e aí desconfiavam que o adulto da casa também estava abusando. Então, eu achei melhor a gente focar mais nesse foco específico do abuso sexual, porque é algo que a gente precisa saber como agir, a gente não pode se omitir, não dá para a gente compactuar com uma situação dessas. E aí eu preparei alguns slides, vai ser um papo curto, um papo rápido, para a gente debater esse tema. O que a gente, de fato, precisa fazer na prática? Como é que a gente notifica na prática? Como é que a gente prescreve profilaxia com as doses? Vou dar um exemplo prático sobre isso, tá bom? Então, sobre isso que a gente vai falar. Se você está assistindo essa aula e não faz parte ainda da nossa comunidade VIP, do nosso curso extensivo, vai ter muita aula ainda ao longo de 2024, sempre às quintas-feiras, e a gente ainda vai abordar diversos temas essenciais para emergências pediátricas, para pediatria geral, e já tem mais de 100 temas na nossa plataforma. O pessoal do grupo interage o tempo inteiro, inclusive de madrugada, se ajudando, e você pode fazer parte desse time. Se você quiser entrar com uma condição especial, basta você entrar no link emergenciasped.com, ele está lá no nosso Instagram também, Pediatria para Médicos, e lá nesse link você coloca no fechamento do carrinho o cupom CEPP10, que aí você já ganha 10% de desconto para entrar, e você tem acesso a dois anos da plataforma, todo o conteúdo que está lá, e todo o conteúdo que ainda vai entrar, inclusive, essa aula de hoje, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês a minha tela, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Para uma das minhas bibliografias eu escolhi esse manual, que é do Ministério da Saúde, é o mais recente, 2021, mas a gente tem diversos protocolos, diversos manuais, inclusive cada instituição tem manuais diferentes, e esse inclusive é uma das dificuldades que a gente encontra, porque a gente não vê tanta informação disponível de uma maneira fácil. O que a gente percebe é que há muita divergência, cada serviço faz de um jeito diferente, e eu tentei agrupar essas informações hoje para tentar deixar de um jeito um pouco mais didático. E essa cartilha traz algumas dessas informações, e aí só dando um contexto geral primeiro, só dando uma pincelada, antes da gente dar um exemplo prático, vocês sabem por que chama Maio Laranja, esse mês que é dedicado ao abuso, à violência infantil? Tudo aconteceu lá em 18 de maio de 1973, essa Araceli Cabreira Crespo, uma menina de oito anos, sofreu uma violência absurda lá em Vitória e Espírito Santo, foi violentada, depois encontraram o corpo dela, e aí enrolou tanto na justiça esse caso que acabou sendo arquivado e se perdeu. E aí, anos depois, em 2000 só, surgiu a lei 9.970 e foi criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Olha só, como a nossa justiça ainda é difícil, né? Mas aos poucos a gente está caminhando para uma melhora disso, aos poucos a gente está melhorando os sistemas de notificação, e aí só para vocês saberem, por isso que nesse dia, especificamente, 18 de maio, é que se comemora o Dia Nacional, tá bom? E o Maio Laranja é o mês de conscientização. Esse daqui é um comentário que o colega fez lá no grupo VIP, falando dessa menina, uma escolar de 9 anos, que começou, que chegou no serviço e disse que foi molestada por outra criança de 8 anos, um primo, só que a mãe estava, obviamente, desconfiando de um adulto, e a criança não queria falar mais nada. Foi avaliado pela GO, que constatou, de fato, a violência, foi encaminhado, fez um BO, foi para o IML, enfim. E aí ele conta aqui, nesse outro texto, que ele sentiu um despreparo da equipe, ele sentiu que as pessoas não sabiam exatamente como acolher essa menina, era passagem de plantão, ele conta que a enfermagem é preocupada com profilaxia, e não queria notificar por ser troca de plantão, e aí, enfim, depois ele fez as condutas todas, ele continua contando depois, que foi até o fim, notificou, e essa menina foi para o IML, e de fato constatou que era mesmo um abuso sexual. Então a gente percebe isso com muita frequência, as pessoas não sabem exatamente o fluxo, ou sabe que vai ser difícil, às vezes vai sofrer algum tipo de retaliação, porque nem sempre a equipe está tão protegida, onde trabalha, tem medo de retaliação do próprio agressor, só que a gente não pode compactuar, não pode se calar diante disso, a gente precisa notificar, a gente precisa disparar os protocolos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, só dando alguns conceitos importantes, o que é o abuso sexual? É importante a gente entender esses conceitos até para fins jurídicos, todo o ato de natureza erótica com ou sem contato físico, não precisa ter contato físico, se a criança relata, o adolescente relata que se sentiu abusado, a gente já deve considerar isso um abuso, com ou sem uso de força entre um adulto ou um adolescente mais velho, embora a lei se aplique de formas diferentes para adolescente e adulto, é considerado sim quando um adolescente abusa de uma criança ou um adolescente mais novo, e pode ser intra ou extra familiar, e aí que entra a história preocupante, a gente sabe que a maior parte dos casos de abuso acontecem dentro do ciclo ali de confiança da criança, ou dentro da família, ou extra. E aí alguns mitos, cinco mitos, só para a gente já rebater isso logo de cara, o agressor é um psicopata, um monstro, e não, até 90% são pessoas conhecidas, que a família inclusive conhece, ou às vezes a própria família, 30% são os próprios pais, e 60% conhecidos da vítima da família. Outro mito, o abuso é raro, e não é raro, é mais comum do que se imagina, uma em cada 3 a 4 meninas, isso beira 25% ou mais, e a cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma modalidade de abuso, não necessariamente físico, até os 18 anos. Crianças inventam estarem sendo abusadas, de acordo com esse autor, a ZV de Guerra, de 2000, ele fala que 92% fala a verdade, e aqueles 8% que inventaram a história, na verdade foram coagidas a contar uma outra história. Então as crianças são verdadeiras, a gente sempre tem que levar ao pé da letra quando elas trazem essa informação. Mais dois, a criança e o adolescente esquecerão a experiência sofrida, jamais. O abusado nunca esquece o que aconteceu, e todas precisam de ajuda terapêutica multidisciplinar, não tenha dúvida. Quando a vítima não esboça resistência, não existe abuso, mentira também. A gente nunca pode culpabilizar a vítima, então a reação da vítima depende do método usado pelo agressor. Então muitas vezes o próprio agressor usa de coação, ele usa de chantagem, e a gente nunca pode culpabilizar a vítima. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quais são os três métodos mais frequentes dos agressores contra as vítimas? Sadismo, que de fato é aquela pessoa que pode colocar dor física, traumas, queimaduras, ou emocionais, também é considerado sádico, insultos, humilhação, causa pânico na pessoa agredida. Ameaça, nem sempre com força física, então quanto menor a vítima, mais a ameaça surte efeito, ou indução da vontade, isso acontece também bastante em pediatria, em que a pessoa coage a criança com presentes, com promessas, com concessão de privilégios. Então são três métodos, é importante a gente saber essa nomenclatura, para a gente conseguir escrever, para a gente conseguir descrever isso melhor e também para fins jurídicos. E aí passando bem rapidamente nessa parte, porque isso é importante para nós, para a nossa prática, segundo esses mesmos autores aqui, existem alguns perfis de vítima, então por faixa etária, então uma vítima de quatro anos, geralmente quais são as violências mais comuns, estimulação genital, anal, felação, que é tentativa de sexo oral, tentativa de penetração, só que aí o que a gente precisa prestar atenção? Os indicadores físicos, inflamações, equimoses, fissuras vulvares e anais, hemorragia anal e genital, corrimento, obviamente nem sempre isso vai ser abuso, né, vamos lembrar da higiene, às vezes é uma falta de cuidado, às vezes pode ser de fato maus tratos, mas corrimento vaginal é algo que chama atenção, especialmente se for fétido, especialmente se tiver sinais de infecção de hiperemia local e DST, óbvio, né, e os indicadores psicológicos, a criança começa a fazer desenhos sexualizados, perturbação do sono, medo, especialmente de homens, né, comportamento ou brincadeiras mais sexualizadas do que para a idade, e aí eu coloquei aqui, isso é importante, diferenciar de autogratificação infantil, o que que significa isso? Isso, inclusive isso é estudado em neurologia, né, tem crianças que têm movimentos paroxísticos, primeiro que pode ser da própria descoberta da faixa etária da idade, a criança tá descobrindo o genital, mas tem crianças que de fato tem um comportamento que parece uma masturbação infantil, e muitas vezes isso é fisiológico, é benigno, costuma desaparecer sozinho, costuma começar ali logo nos primeiros meses de vida, em torno de seis meses, e vai até seis, sete anos de idade, depois costuma desaparecer espontaneamente, tem inclusive famílias que levam, em vários neurologistas, recebem diagnósticos de epilepsia, porque são movimentos paroxísticos mesmo, mas muitas vezes não deixa de ser um comportamento fisiológico, então vamos diferenciar disso, há uma criança hiper sexualizada, hiper erotizada, que começa a usar um linguajar estranho, você vê que o ambiente que a criança tá, é um ambiente provavelmente violento, então é um ambiente abusivo, temos que ter esse cuidado. Aí, não muda muito pra outras faixas etárias, mas a gente já presta atenção em outros sinais, né, então, de quatro a seis anos você vai ter mais hemorragia, diarreia ou constipação intestinal, a criança começa a adotar hábitos de limpeza compulsiva, destruição simbólica dos pais, né, raiva dos pais, acessos de raiva, conhecimento sexual inapropriado, perturbações no sono também, crianças um pouco maiores já, de sete a doze anos, aí já muda a clínica, então você já tem diâmetro aumentado de orifício imenal, então o imen alarga ou rompe, ou ausência, né, canal vaginal alargado, inflamações, equimoses, ou fissuras, doenças sexualmente transmissíveis, infecções urinárias, esse é um sinal importante pra gente prestar atenção, na maioria das vezes não é abuso, mas é um sinal que chama atenção, crianças que costumam ter muita infecção urinária e que tem um comportamento um pouco diferente do padrão, diarreia, enurese, enxaqueca, asma, né, crises de asma, desordens de apetite, e aí você vê já uma características psicológicas já bem mais pronunciadas, de sono, fracasso escolar, mudança de humor, ansiedade, mentiras, furto, tentativa de suicídio, olha como muda, né, já é uma criança que tá na fase da pré-adolescência e o comportamento já fica bem mais exacerbado. E depois disso, 13 anos ou mais, aí a criança de fato vai pra depressão, estados fóbicos, pode começar a abusar sexualmente de outras crianças, então, são sinais que a gente precisa prestar atenção, tanto nos sinais físicos, quanto no comportamento da criança, quanto nos sinais psicológicos, isso é importante. E aí, pra fechar, comportamento, o perfil do agressor e o perfil, tanto dentro da família quanto fora da família, então, intrafamiliar é aquela pessoa que é extremamente possessiva, aparentemente normal, tenta sempre simular uma normalidade que não existe, apesar do comportamento anormal da criança. Quando possui relacionamento conjugal, muita crise na sexualidade, abuso de álcool e drogas, geralmente uma pessoa imatura, egoísta, sem estrutura emocional, culpa vítima de promíscua e sedutora, acredita que o relacionamento é uma forma de amor, então, de fato, são pessoas que têm um sério comprometimento psiquiátrico, psicológico. Quando descoberto, nega, sistematicamente, usa autoridade, manipulação, e quando é fora da família, é ainda mais difícil, né, inclusive eles chamam de incesto polimorfo, o que significa isso? Porque é pessoa do convívio, então, pode ser, por exemplo, um professor, um médico, alguém que a criança já conhece, que muitas vezes já convive, um vizinho, alguém que não é exatamente da família, mas que tá dentro da comunidade do conhecimento da criança. E aí também, uma pessoa de aparência normal, geralmente amável, gosta de ficar com a vítima longe da vigilância de outros adultos, usa manipulação, presentes, privilégios, medo de se relacionar afetivamente com outros adultos, usa do efeito surpresa para efetuar o abuso, pode ser dependente de droga e álcool e tem problemas emocionais graves, não tenha dúvida disso, né, então é importante a gente estudar um pouco sobre esses perfis para começar a prestar mais atenção. Mas e na prática? O que a gente faz na prática? E aí eu coloquei esse caso simulado, que na verdade é um caso real, como o colega trouxe ali no grupo, e eu coloquei a Jennifer, uma menina de oito anos, que pesa 34 quilos, e que aparece no serviço com essa história mal contada, será que era o primo que abusava mesmo, será que tinha um adulto, será que a mãe tá tentando encobertar alguma coisa, tem alguma coisa estranha na história, a menina não quer falar, é sempre uma situação muito difícil, muito delicada. Então vamos falar sobre isso na prática. Antes, a gente obviamente já começa com uma bela de uma história, né, não pode ter preguiça nessa hora, tem que abordar, é óbvio, a gente não vai ficar ali coagindo a criança, forçando a barra de jeito nenhum. Mas você vai tentar extrair o máximo de informações possíveis e o prontuário, nesse momento, ele já é um documento jurídico. Então a gente já tem que se ligar disso e começar a escrever ele muito bem, tem que ser muito bem feito. Já colocar direitinho tudo registrado, local, dia, hora aproximada da violência, isso vai mudar a profilaxia, isso é importante, e do atendimento. A história é detalhada, então a gente tenta ver direitinho o tipo da violência, qual foi o constrangimento, agressores, você tenta tirar o máximo de informação. Exame físico nem se fala, tem que ser completo, de preferência que não seja você sozinho. Tenha um colega junto, tenha um enfermeiro junto, imagina que aquela criança já tá numa situação extremamente vulnerável, e a gente quer fazer tudo de uma forma muito profissional, muito ética. Então é importante examinar a parte ginecológica, a parte urológica, e é óbvio que se tem um colega especialista com você de plantão, então, por exemplo, para meninas, a gente vai direcionar para um ginecologista, de preferência que seja alguém preparado para isso, que já tenha vivência, conhecimento disso, porque eles podem, inclusive, coletar material e examinar de uma forma já pensando em provas forenses, né, já coletar sêmen, secreção, olhar fundo de saco vaginal para ver direitinho, para isso, inclusive, já servir de prova, quando a gente for constatar esse abuso. Mas se não tem, se tem só agente de plantão ali, faça o melhor exame que você conseguir, parte urológica, parte mais de meninos, a gente já encaminha para a equipe da cirurgia infantil, de preferência, né, para ver parte anal, para ver parte peniana, mas a gente também examina tudo isso. Então a gente já vai olhar leucorréia, lesões virucosas, lesões ulceradas, eu descrevo todas as lesões, inclusive lesões que talvez não tenham necessariamente a ver com aquele, aquele evento específico, hematomas, qual é a idade desses hematomas, eles são mais novos, eles são mais antigos, será que pode ter algum sinal de fratura, de fêmur, de tíbia, será que eu preciso radiografar? Então eu já vou prestando atenção, já examino a pessoa, corpo todo, identifico os profissionais que estão comigo, que atenderam a criança, então coloco os nomes, a gente assina, porque aquilo é um documento, e aqui vem a parte essencial, que muita gente pula, notificação. Então suspeita de abuso é notificação compulsória, isso é muito importante, isso é diferente de conselho tutelar, de serviço social, SINAM é uma coisa e relatório para conselho tutelar é outra, e ambas andam juntas, eu preciso fazer os dois. Precisa fazer isso, saber como faz, muita gente deixa às vezes a cargo da enfermagem, e muitos enfermeiros já têm bastante experiência com isso, já sabe exatamente como preencher, como fazer, mas a gente precisa saber. E aí eu coloquei aqui o site para vocês, é muito fácil, coloca no Google, portal sinam.saude.gov, só que aí já é esse link aqui, barrimagens, documentos, agravos, violência. Aqui já é a ficha mais atual do SINAM, tinha uma ficha antiga, eles atualizaram, porque eles abrangeram mais, né, então antigamente de fato era mais quando era uma violência física e tal, agora não, a simples suspeita, eles colocaram aqui também pessoas com deficiência, indígenas, LGBT, enfim, qualquer suspeita de violência, você faz primeiro uma parte de identificação, e aí tem a segunda parte que está aqui, e aí você tipifica tudo, né, se é violência física, psicológica, tortura, sexual. Então para esse caso dessa menina especificamente, a gente marcaria, por exemplo, sexual, que é o que a gente está desconfiando, foi através de força, foi ameaça, a gente vai tentar tirar isso na história, exploração sexual, você vai marcando, né, procedimentos. Então a gente vai colocar aqui o que já foi feito, se você não fez ainda, guarda a tua folhinha, nós vamos fazer os primeiros procedimentos, primeiros protocolos, depois a gente marca isso aqui. vínculos de parentesco, isso aqui é fundamental, né, quem são essas pessoas, e a idade do agressor, né, você vê que nesse caso tinha um relato de uma criança de oito anos que abusava da prima, então você pode inclusive tipificar isso, colocar nas observações, há relatos de abuso de um primo e desconfiança de um adulto, a gente coloca aqui. E aí para onde você vai encaminhar, né, se é rede de assistência social, rede de saúde, enfim, ou se a gente vai internar essa criança ou não, essa é uma pergunta muito importante, porque muita gente não sabe se interna ou não, e é importante a gente lembrar que nós, médicos, hospital, nós como instituição multidisciplinar, nós somos uma instituição de proteção à criança, né, dentro ela está protegida, a gente precisa levar isso em consideração. E aí eu peguei isso aqui, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2018, e eles consideram o seguinte, crianças com lesões leves, criança está em bom estado geral, às vezes tem uma fissurazinha anal, tem um pequeno sangramento, mas a criança está bem, ela teria condição de alta. Só que eu preciso pensar nisso aqui, ó, sem risco de revitimização. O que significa isso? Você precisa, com uma bela conversa com a família, entender a história de agressão, daquele agressor de violência, e se a família é capaz de proteger essa criança. Será? Se você desconfia disso, como nesse caso que o colega trouxe, a mãe falando que desconfiou de um adulto, mas a criança fala só do primo, será que a mãe também não está compactuando com aquilo? Quem será o agressor? Será que alguém da família consegue proteger contra o outro? Então, se eu tenho certeza que sim, de repente é aquela mãe que trouxe, não, eu já botei o cara para fora de casa, etc. e você sente essa segurança a mais e a criança está bem, você não vai deixar de fazer os relatórios, a gente vai fazer as medidas que eu já falo, vamos fazer os relatórios, inclusive de conselho tutelar. Eu posso simplesmente acionar o serviço social e eles entram em contato com o conselho tutelar? Pode, a gente pode fazer esse acompanhamento, você tem que disparar pelo menos o processo. Mas é muito importante que tenha um relatório médico. Então, você redige um bom relatório médico, o que você viu, o que você constatou, e aquilo, em algum momento, pode chegar no conselho tutelar, pode chegar na vara da infância, pode ir para o Ministério Público, são várias as vias, né? Via polícia, então a gente faz um BO, passa no IML, o médico perito vai examinar, enfim, tem que cair no sistema de notificação e no sistema de guarda dessa criança, porque senão vai se perder. Então, o colega fala no relato dele ali, que não queriam notificar, né? A equipe de enfermagem queria fazer as profilaxias, mas não queria notificar. Poxa, não faz sentido, vai adiantar eu fazer profilaxia, essa criança vai cair de novo naquele ambiente e vai revitimizar. Então, a gente precisa pensar nisso. Se você sente segurança, você faz os relatórios, coleta os exames, etc., e segmento ambulatorial, ou numa UBS, ou num centro especializado. Agora, se tem lesões graves, então a criança já chegou numa hemorragia franca, já está em mau estado geral, regular estado geral, não está bem, ou, né, não precisa nem ter isso, pode ser lesão leve, mas tem risco, é um agressor violento, já tem histórico, você não sente segurança na família interna, interna. Isso é importante, porque você vai proteger essa criança. Nem que seja assim, como é que eu vou explicar isso pra família? Nós vamos internar pra investigar melhor, fazer uns exames, entender o que está acontecendo melhor. E aí, dentro do hospital, a criança está protegida. Porque aí o conselho tutelar entra, o serviço social, a gente faz todos os exames que precisa, os tratamentos, e aí, se a gente sentir que, de fato, não é uma família legal, inclusive todos os pais, inclusive os familiares mais próximos, não passam confiança. A gente pode, inclusive, mandar isso pra vara da infância. E aí a criança só tem alta com decisão judicial. Então você está, na verdade, amparando essa criança. Você está separando e protegendo ela do ambiente violento. Isso é muito importante. Na dúvida, põe pra dentro do hospital. O hospital é uma instituição segura que vai trazer essa segurança pra criança. E aí o que eu faço, então, na prática, né? Supondo que Jennifer, de oito aninhos, tivesse sido abusada há menos de 72 horas. Não sabemos exatamente se ela já foi abusada várias vezes, se é algo crônico, mas o fato é que teve ali um evento agudo. E aí o que a gente faz em eventos agudos? Primeiro, a parte legal, né? Então, a partir do boletim de ocorrência, é importante, notificação. Mas eu já coloquei aqui em cima, eu internaria essa criança. Pela simples dúvida, colocaria lá pra dentro. Começaria a fazer os exames. Que exames? Coloquei aqui. Exames gerais, né? Hemograma, coágulo, enzimas hepáticas. Por que enzimas hepáticas? Eu vou entrar com as profilaxias, inclusive medicamento antirretroviral. E pode ser que sobrecarregue um pouquinho a parte hepática, e é legal eu já ter um controle antes. Então, já pede tudo. Função renal, pede urina. Aí vem as sorologias fundamentais. Sífilis, né? VDRL, hepatite B, hepatite C e o anti-HIV. Então, pede todas essas daqui. Além disso, pesquisa e cultura pra nisséria e pra clamídia. Então, coleta suave, coleta secreção. E essa parte é interessante, é importante, porque é diferente eu coletar amostra pra exame, e é diferente eu coletar, até escrever aqui embaixo, prova forense. São coisas diferentes. E é importante ter os dois. Então, primeiro eu tô pensando nos exames. Vou coletar um suavezinho, vou pegar material. Mas eu também preciso pensar na parte de armazenamento de provas, porque ali pode estar o DNA do agressor, né? Isso é importante. E além disso, ultrassom de abdome e pelve, pra eu ver se não tem líquido ali no fundo de saco, se não tem uma suspeita de um abdome agudo, porque muitas vezes essa lesão foi importante, é uma criança que de fato sofreu um trauma grave, é uma criança que pode fazer aquela síndrome de Fournier, que é a inflamação, a infecção do assoalho pélvico, que é gravíssimo. Então você tem que olhar com muito cuidado essa parte, não esquece da imagem, não. E claro, eu tô falando especificamente de relação sexual, mas se eu estivesse falando de trauma, tem todo um contexto, né? Você vai fazer tomografia de crânios, você vai ver hematomas, enfim, tem que avaliar tudo. Agora eu tô específico nesse contexto. Aí, avaliação da GO, né? Nesse caso, Jennifer, vou chamar o GO pra me ajudar a olhar, e tem algumas observações importantes, diâmetro de ímã não é um parâmetro confiável, tem vários diâmetros fisiológicos, então um ginecologista experiente vai entender, vai avaliar sangramento, dor e secreção, vai fazer exame especular, muita gente tem essa dúvida. Mesmo em criança pequena, sim, é recomendável, porque você precisa olhar lá dentro do canal vaginal e vestemizão, se tem alguma prova, alguma secreção que eu precise coletar. Então isso é muito importante. E essa coleta de provas, caso, e isso eu vejo muito na prática, o ginecologista, o obstetra ali, poxa, não tem experiência, ele quer, só faz uma avaliação superficial, é importante que eu tenha um perito também avaliando. Então eu encaminho essa criança para o IML, ou muitas vezes o perito vem até o hospital. Então depende do fluxo do teu serviço, do teu hospital, de onde você trabalha. No caso que o colega contou para nós, eles, no caso, não internaram a menina, mas eles fizeram o fluxo, a menina estava bem, mas eles mandaram para a delegacia, fez o BO, passou no médico legista, e constatou a agressão. Então seguiu o fluxo e fez, de fato, o que precisa ser feito. Mas nesse caso específico aqui, eu provavelmente deixaria essa menina dentro do hospital, ainda que não tivesse um médico perito de plantão, pelo menos a menina está protegida. E aí a gente tem que orientar e conversar com o colega para, na hora da coleta, ser uma coleta que entre dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Tem todo um protocolo de como é que você vai coletar esse material, você não pode colocar em meio de cultura, você tem que colocar num recipiente fechado, enfim, tem um passo a passo para seguir nessas coletas específicas e tem que ser um médico preparado para isso. Aí vem as profilaxias. Eu tenho as profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis não virais, que é o não HIV, e a gente vai precisar, pelo menos, fazer quatro profilaxias importantes. A primeira delas, sífilis, que é muito simples, basicamente fazer a penicilina benzatina. Aqui diferem um pouquinho os protocolos e as doses, mas a maioria fala o seguinte, 50 mil unidades por quilo em dose única. Ou você pode fazer a eritromicina também, mas a benzetacil é mais fácil. Aí eu já dei um exemplo aqui para como ficaria para a Jennifer, né? 50 mil unidades vezes 34 daria 1,7 milhões. E aí, regrinha de três, 1,7 milhão nessa apresentação seria 5,6 ml. E aí a gente acrescenta a lidocaína. No caso da clamídia, a gente faz azitromicina, que também é bem fácil, VO, dose única, 30 miligramas por quilo, dose máxima, um grama e meio. Como ela é grandona, 30 vezes 34 daria um grama, um grama e 20. E aí o que eu faria é dois comprimidinhos de 500 miligramas VO, dose única. Se ela não conseguisse tomar, basicamente você dilui esse comprimidinho para ficar mais fácil. Outras duas, Gonococo, anisséria, você faz uma dose única de ceftrexone, 250 miligramas. Então, nesse caso, vem o pó de 1 grama e a gente dilui para 4 ml. De novo, você pode substituir 1 ml desse aqui, colocar a lidocaína. E aí ficaria 250 miligramas para 1 ml, basicamente 1 ml intramuscular. E tem ainda a tricomoníase, que aí a gente faz o metronidazol. Aqui mudam um pouco as referências bibliográficas. Algumas referências falam em dose única, mas uma dose cavalar, uma dose muito alta para adulto, por exemplo, são 8 comprimidos. E algumas trazem que para criança também seriam os mesmos 8. outras referências trazem assim, 15 miligramas quilo dia de 8 em 8 por 7 dias. Esse, sinceramente, eu acho que para criança seria um pouco mais fácil, porque você pode, por exemplo, para 34 quilos e você dividir por 3, daria 174 miligramas. A suspensão de 40 miligramas por ml ficaria 4.3 ml. 4 ml de 8 em 8 horas por 7 dias. Mas aí vai depender um pouco do protocolo. Mas essas são as 4 proflaxias mais importantes, pelo menos não virais inicialmente. Aí vem proflaxia para hepatite B. Como é que funciona isso? Se você pergunta para criança, pede para a família, cartão vacinal, nunca tomou vacina na vida. Tem que tomar as vacinas, fazer o esquema completo de 3 doses. A gente tem que fazer a imunoglobulina, que é uma imunização passiva. Por que passiva? Que você já está dando anticorpos contra a hepatite B. e também vacinação para uma imunização ativa. E aí como é que a gente faz isso? Além da vacinação, você vai complementar ou começar o esquema do zero. A gente faz imunoglobulina anti-hepatite B de 0,06 ml por quilo em dose única. Então ela pesa 34 quilos, daria 2 ml. Os frasquinhos vêm com até 5 ml. A gente já aproveita e olha como é que está a antitetânica dessa criança e as outras vacinas, né? Para a gente já fazer a complementação das outras vacinas e se precisar também fazer imunoglobulina. Na maioria das vezes não precisa, mas tem que checar o cartão todo. Além disso, vem a parte antirretroviral, que é o grande medo, né? O grande medo do abuso é basicamente o HIV, que infelizmente ainda é bastante comum, mais comum do que a gente imagina ainda no Brasil. E aí a gente usa quando essa proflaxia? Especialmente por esse critério aqui, ó. Penetração vaginal ou anal e exposição a menos de 72 horas. Se passou de 3 dias, provavelmente não vai ter resultado com a proflaxia antirretroviral. E sorologia do agressor conhecida, isso aqui também é importante, né? Então, na maioria das vezes a gente não vai saber. Primeiro, a gente mal sabe quem é o agressor e quando sabe não vai saber a sorologia. Na maioria das vezes acaba fazendo a proflaxia em crianças com menos de 72 horas. Acima de 13 anos já é o esquema do adulto, né? Então, o esquema mais atual é o tenofovir com o 3TC, com a lamivudina, mais o DTG. Então, é um comprimido uma vez ao dia desse e outro desse. Usa quatro semanas. Pra criança já é um pouco mais chata a proflaxia. Você tem que calcular separadamente. Então, eu peguei esse esquema entre 2 e 12 anos que é a menina do nosso caso clínico. O melhor esquema seria esse daqui, ó. O HAL-Tgravir que é o HAL mais o AZT mais o 3TC. Um esquema que dá pra fazer é esse daqui. O HAL, ele vem separado. Ele vem num saquinho num granulado de 100mg que você pode diluir. E essa diluição é variável. Então, por exemplo, se eu diluir um saquinho em 10ml eu vou ter 10mg por ml. E aí eu faço a continha. Ela pesa, no caso, 34kg. Então, ela ficaria nessa aqui, ó. 200mg de 12 em 12 horas. Mais fácil do que isso seria pegar o comprimido de 400mg e quebrar o meio. Dá meio comprimidinho por dia. Aliás, de 12 em 12 horas. Fica mais fácil. Você pode diluir o comprimido. E o AZT a gente tem ele junto com a lamivudina. Então, você até tem o xarope do AZT mas é mais fácil a gente fazer dessa forma. O comprimido já vem 300mg de zidovudina e 150mg da lamivudina. E aí a gente faz 4mg por quilo. Então, se a gente multiplicar 4 por 34 vai dar uma dose similar. A zidovudina aqui é 300mg de 12 em 12 horas que é exatamente a dose do comprimido para crianças com mais de 30kg. E se você for fazer a lamivudina o cálculo para 34kg vai dar muito próximo dos 150. Então, minha sugestão meio comprimidinho do Haltegravir de 12 em 12 e o AZT mais 3TC a gente faz um comprimido de 12 em 12 horas. Seria uma sugestão. Mas também a gente pode fazer em suspensão separadamente. Quanto menor a criança mais complicado porque você vai ter que adequar para o peso e de preferência você vai ter que ter um apoio de um infectologista. Isso eu estou falando numa situação em que a gente precisa agir. Só está a gente ali de plantão eu preciso calcular as primeiras doses. Esse é um jeito de calcular. Aqui está uma outra tabelinha que fala das idades. Então, são esquemas diferentes para as faixas etárias. Recém-nascido é o AZT mais 3TC mais a neviparina. Então, para RN é outro remédio de 14 dias a 2 anos ao invés do raltegravir ele coloca o LPV que está aqui embaixo que é lopinavir mais ritonavir. Então, esse esquema aqui. E aí você usa essa dose aqui. Já vem na dose certinha da solução oral. Então, por exemplo, 6 a 9 anos 3 ml de 12 em 12 horas. Mas, de 2 a 12 anos geralmente esse é o melhor esquema que é o que eu acabei de falar. Ao invés do LPV a gente colocaria o raltegravir. Aí vem o HPV que a gente não pode se esquecer dele e ele passa com muita facilidade inclusive muitos casos documentados de câncer pelo papiloma vírus e já tem vacina pra isso no posto de saúde geralmente após os 11 anos de idade, né? Mas a gente tem vacina disponível a recombinante pra os 6, 11, 16 e 18 os sorotipos desde os 9 anos de 9 a 26 anos e são 3 doses. A gente toma a dose no momento 2 meses depois e 6 meses depois. É a única chance que eu tenho de tentar combater o papiloma vírus. Não tem tratamento específico e a gente sabe que ele pode aparecer que ele pode causar um risco aumentado de câncer de colo de útero pode causar câncer de pênis nos meninos no futuro. Então é algo que a gente tem que reforçar e tem que falar da vacina também. E muita gente não é vacinada ainda. Então é uma oportunidade da gente vacinar anticoncepção de emergência. Então eu tava falando ali da Jennifer que tem 8 anos. A partir do momento que a criança já tem a menarca eu já obviamente preciso pensar em beta-HCG eu já preciso pensar nisso daqui. Então o vicoito vaginal não estava usando método anticoncepcional e tá na menacme que é entre a menarca e a menopausa eu já preciso fazer anticoncepção e é muito fácil de fazer. Então até 5 dias do evento eu dou uma dose de levonorgestrel 0,75 2 comprimidinhos em dose única. Então essa menina do nosso caso clínico ainda não estaria dentro dessa faixa mas tem que lembrar disso daí né meninas já em fase de menacme. E também lembrar disso daqui que é um assunto chato mas a lei ampara essas pessoas vítimas de abuso e que depois você constatou ali beta-HCG tá positivo você tem autoridade legal para interromper essa gestação. Então correlacionar os dados com o histórico de violência orientar para a possibilidade de realização do abortamento legal mas sempre com todo aconselhamento multiprofissional psicológico né falando dos riscos consequências do procedimento não é um procedimento fácil discutir em equipo e encaminhamento para isso e oferecer acompanhamento pré-natal caso na verdade ela decida não abortar. Então tudo isso aqui é importante a gente falar porque também faz parte desse nosso papel de aconselhamento mas o meu foco maior era mais nesse acolhimento inicial a essa criança que chega especialmente nas primeiras 72 horas passou de 72 horas o protocolo ele é exatamente o mesmo são os mesmos exames a gente vai fazer os relatórios que precisa relatório médico para serviço social para conselho tutelar sinã tem que fazer a notificação só não vai fazer as proflaxias porque aí não adianta mais então depois de 72 horas e casos recorrentes casos crônicos o que eu faço é coleto todas as sorologias coleto culturas tento inclusive coletar a prova forense para guardar esse material tentar detectar ali o DNA do agressor e aí eu vou tratar as possíveis patologias então se vem um HIV positivo de fato a criança vai ter que tratar aquele HIV com infectologias no ambulatório vou ter que tratar a candida eu vou ter que tratar a gonorreia e por aí vai as DSTs o que eu não posso é deixar essa criança se perder dentro desse ciclo de investigação de cuidado de proteção e eu como médico eu como profissional eu me omito e faço ali só o básico prescrevo a medicação mas não notifico não ativo esse processo e eu sinto eu estava falando isso nos stories eu sinto que em serviços privados isso é mais difícil ainda justamente porque é uma relação de cliente diferente entre cliente e instituição e muitos profissionais não querem se colocar numa situação ali difícil numa situação delicada e acabam passando pano acabam deixando pra lá não notificam isso é muito importante da gente mudar essa realidade não importa onde você está qual hospital notifica nem que seja assim no mínimo faça o Sinan o relatório e chame assistente social pra acompanhar o caso isso é fundamental porque aí a assistência social vai disparar todos os outros processos nem que seja depois no final para lá na vara da infância mas pelo menos você fez a sua parte você deixou tudo bem registrado em prontuário e você chamou os especialistas que precisavam você fez todas as avaliações e isso é o mais importante a gente não pode deixar isso passar aqui algumas referências especialmente da Sociedade Brasileira de Pediatria do Conselho Federal de Medicina Manual de Atendimento enfim são todos cada um tem informações um pouco diferente das outras algumas se complementam infelizmente as informações não estão todas disponíveis de uma maneira muito fácil no mesmo lugar mas o Ministério da Saúde tem nos sites no site do Sinan no próprio site do Ministério da Saúde tem vários recursos pra gente ver isso e eu recomendo que vocês leiam ao menos esse da Sociedade Brasileira de Pediatria e esse aqui a segunda edição do Manual do CFM que ela tá bem completinha e fala de todos todos os tipos de violência contra a criança eu pretendo ainda falar num segundo momento sobre os próprios maus tratos né falar da Munchausen falar de outras síndromes mas hoje eu quis focar mais na na violência sexual porque eu sinto que é algo urgente é algo muito complicado algo difícil e que tá aparecendo demais e que a gente não pode se omitir tá bom qualquer dúvida mande inbox inbox pra mim ali no grupo VIP seja no Instagram onde você quiser e a gente continua conversando sobre esse tema tá grande abraço e a gente se vê na próxima e aí Obrigado.